Isso que a Remax ensina, de você ser um especialista, para mim é o que faz toda a diferença. Eu não me imagino trabalhando de uma outra forma. Todo o suporte que a Remax me deu e todo o ensinamento, todo o treinamento, que eu acho que isso é fantástico também. Eu sempre estou em todas as convenções, que é um aprendizado imensurável. A Remax só tem exemplos de pessoas que fizeram muito sucesso com esse modelo. Vale a pena, vale a pena trabalhar dessa forma. Eu lembro quando eu comecei em 2015, a minha meta era de 100 mil, para mim, como corretora. E eu achava aquilo assim, nossa, imagina, cuidando de filho. Quando a Angela veio, eu fiquei um pouco receoso, realmente, porque existem as duas vidas, a vida profissional e a vida pessoal. Minha maior dificuldade foi conciliar o mãe e o profissional. Enquanto eu cuidava das crianças, era vídeo da Universidade de Remax, era ele falando da Remax, era ele falando do que ele aprendeu. Mas como a gente se conhece há muito tempo, a gente tem um casamento bem bacana, então eu falei, não, você quer mesmo trabalhar lá no imobiliário? Tem certeza disso? Não, eu quero trabalhar na Remax. Eu falei, bom, então venha. Quando meu marido começou, quando ele comprou, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida e ele tinha sido mudado embora da empresa. E quando ele começou, era tudo ou nada, não tinha outra opção. Ou ia dar certo, ou ia dar certo. Então, a garra dele fez dar certo. A filosofia Remax fez dar certo. E funcionou na minha vida porque eu aprendi muito, porque eu tive excelentes professores. E sim, mudou a minha vida, mudou a minha vida profissional. Eu amo o que eu faço e eu vejo que tem um futuro ainda dentro da empresa que só tende a crescer. A Remax, para mim, eu digo que ela é inserida na minha família. Eu acho que a Remax constrói não só a nossa personalidade, também um pouco do nosso dia a dia, como também o futuro da nossa família. Então, vale a pena, vale a pena o esforço. Você só tem que entender que você é um empresário. E só depende de você aplicar o que você aprende.